...alturas, isso, em cima da caixa d'água. Olhei pra ela lá embaixo e falei, é ela. É. Nós estamos aí já. E aí avisou, Renata, é você aí, né? Desse jeito, é você. Aí ela olhou assim, tudo certo. Meu amor, só quero dizer o seguinte, se é a hora de você pedir em casamento, eu não sei. Mas que é a hora de você aproveitar as promoções do Armazém Paraíba, sim, porque é pra bater a meta. Exatamente. O mês tá acabando, tá? Se você ainda não foi na nossa loja, não baixou o app, não falou com a gente no WhatsApp, oportunidade única. Tá perdendo tempo. Última semana, dá pra bater a meta, né? Tá acabando o mês, pra bater a meta. E a gente trouxe ofertas aqui, falou em casamento, a gente trouxe imóveis aqui. Ó, vamos aqui, vamos embora. Vai, solta a primeira oferta de hoje. Tá aí, ó. Ó, o painel com a bancada, é tudo junto, né, Diego? Conjunto, exatamente. O rack mais o painel, tá com um precinho bem especial aí, ó. 399, divide até em 10 vezes. E tem portas de 10 lisantes aqui dentro, né? Exatamente, muito lindo esse aí. 4 nichos, limpeza, mas essa cor tá muito bonita. Tem outras cores também disponíveis, tá? Show. 399, tem mais ofertas. Vai encontrar também, esse conjunto de mesa com 4 cadeiras, tá? Tampo de granito. Esse preço já é com a cadeira com tudo junto? Já, já com os 4, já. Rapaz, tampo de granito, hein? Exatamente. 12 parcelinhas de 65 e 90. Precinho também tá bem especial. Pra finalizar, tem escrivaninha, né? Mesa de computador, vem com duas gavetas, vem com chave, né? Show. Metade massa. 12 de 22,90, tá? Tudo isso e muito mais na loja, no aplicativo, QR Code aparecendo novamente aqui, ó. Então aproveita. Chique, endoideceu. Baixou os preços de tudo. Não, agora é pra bater meta. É aquela semana que todo mundo corre e que você não pode... Não, semana que vem eu vou. Já expliquei aqui pra vocês. Que essa história de deixar pra depois ou o produto acaba ou o preço volta pro valor normal. Exatamente. A hora é agora porque a hora é hoje. Então não perca tempo, não. Venha-se embora pro Armazém Paraíba na loja, no site, no zap ou no aplicativo. Não tem desculpa pra você não fazer parte do Armazém Paraíba. Falou tudo de enrolar dessa mulher, é isso? Boa tarde, boa semana. Boa semana. Se embora, a hora é agora. A hora é agora de passar no arroba TV, tá baú. Manda beijos pra quem...